Bom dia, eu me chamo Luiz Felipe e hoje eu vim falar algumas curiosidades sobre o coronavírus. Primeiramente eu vou falar como o surto dessa doença começou. Dos primeiros casos registrados, muitos estavam ligados ao mercado atacadista de frutos do mar de Wanan, na cidade chinesa de Wuhan, repicentre do surto. A doença parece começar com uma febre, seguida de uma tosse seca, e após uma semana, leva à dificuldade de respirar em alguns pacientes. O período de incubação, tempo decorrido entre o contágio e o surgimento dos primeiros sintomas, dura até 14 dias. Com base em idade de 44 mil pacientes infectados, 81% dessas pessoas desenvolvem sintomas leves, 14% desenvolvem sintomas graves e apenas 5% ficam em estado crítico. A proporção de mortes dessa doença parece baixa, entre 1% e 2%. Como se proteger? Lavar as mãos com álcool em gel ou sabão podem matar o vírus. Cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar, de preferência com lenço de papel, e depois lavar a mão, pode evitar que o vírus se propague. Evitar passar a mão nos olhos, nariz e boca, se encostar em uma superfície contaminada pelo vírus. Não ficar perto de pessoas tossindo, espirrando ou com febre. Essas foram algumas dicas sobre o coronavírus. Muito obrigada pela atenção e tenha um ótimo dia.